Concurso IFRJ, Rodrigo Marcelo aqui, inscrições abertas, já chega aqui no like, inscreve-se no canal, o conteúdo aqui é o melhor, então as inscrições estão abertas aí do concurso IFRJ, né, é um edital que eu tenho ali, eu não concordo com alguns pontos do edital que está aí solicitando experiência, né, mas, é claro, convenhamos, é um edital que ajuda uns, né, favorece uns, mas também prejudica outros, mas se você atende aos requisitos, né, aí para assistente de aluno e assistente em administração, participe, que é um concurso muito bom, regime estatutário, isso quer dizer que após um tempo você vai estar adquirindo uma tão sonhada estabilidade, participe, tá legal, participe, lê o edital com calma, talvez você pode estar pensando, ah, não tem os requisitos, não sei o que, talvez você tenha, porque os requisitos de experiência que está sendo solicitado são ali diversos, talvez você tenha, né, por exemplo, o trabalho autônomo, eles estão aceitando, se você fez essa atividade e consegue comprovar, você consegue entrar na prova, consegue fazer a prova, né, e entrar lá no órgão, ah, Rodrigo, como assim fazer a prova? Eu quero fazer a prova assim mesmo, Rodrigo, mesmo tendo experiência, você consegue fazer a prova, o problema vai ser como você for para tomar posse, quando você for ali comprovar os requisitos que estão exigindo em edital, você não tem, aí não vai dar para você tomar posse, beleza? Mas pode entrar na justiça, Rodrigo? Pode entrar na justiça, claro, pode entrar, né, mas é um desgaste imenso, porque ali está sendo documentado a exigência, beleza? Mas é possível também entrar na justiça, isso aí não te impede, não, tá bom? Mas há outros cargos interessantes, por exemplo, ó, técnico em tecnologia da informação, eu sou concursado em TI, estou feliz da vida, o concurso público certamente mudou a minha vida, né, eu também sou também de esfera federal, né, sou da área de TI, sou administrador de redes, no meu concurso eu fiz para nível superior, né, então, mesmo sendo aqui o nível técnico, participe, porque você inicia aí de carreira, fala esses concursos, já fiz e outros, tá bom? E dependendo, eu considero bastante vagas para TI, porque TI geralmente é uma vaga só, acima de um para mim já é muito, então, participe, tá? Tem aqui diversos cargos também para nível superior, interessante, ó, tem para administrador, pedagogo, contador, né, e também tem para analista de tecnologia da informação, né, que você precisa ter o nível superior, pagando bem, pagando super bem, né, bem o salário, a remuneração, bem acima do padrão de mercado aí, né, do nível privado, aí fora, o que está pagando aqui, você aí fora, você pode até conseguir, mas vai te pedir além do nível superior, vai te pedir cursos, inglês, vai te pedir várias exigências, aqui, né, são requisitos mínimos que estão sendo exigidos, então, participe, não marca bobeira não, faça essa prova, e muita atenção aí quanto ao prazo de inscrições, tá, as inscrições vão estar valendo até o dia 22 de agosto de 2021, tá bom? As provas, dá tempo para você estudar, dá tempo para você se preparar, é, e é isso aí, dê o seu melhor, siga o que está exatamente no edital, mesmo que seja o seu primeiro concurso, ótimo sendo o seu primeiro concurso, porque você vai adquirir experiências, e também você que, ah, não é o meu primeiro concurso, Rodrigo, estou vindo de uma reprovação, mais um motivo a mais para você participar, lembre-se que, é, o fracasso faz parte também do processo de aprovação, tá, você vai ter derrotas também, faz parte, isso acontece, eu tenho mais reprovações do que aprovações, mas lembre-se, uma aprovação pode mudar a sua história, tá bom? Guarde isso, beleza? Beleza? Então é isso aí que eu tenho para dizer, é, eu já fiz o concurso do IFRJ, eu cheguei a passar, fiquei ali nos excedentes, eu fiz, é, 2000 e, se eu não me engano, faz muito tempo, né, não sei se foi 2015, eu sei que eu participei do concurso do IFRJ, né, foi um dos concursos ali que eu gostei da experiência, me deu bastante, é, conhecimento, deu bagagem para conseguir passar os concursos e hoje eu estou aqui, né, passando para você as dicas e informações, tá legal? E é isso aí, até o próximo vídeo, melhores materiais para você estudar para o IFRJ, link na descrição desse vídeo, nos comentários, até a próxima, tchau!